Meu filho, meu filho, pensa uma hora triste na vida do cabra, montando pneu pra levar pra recapar e esse é o serviço do motora quando tá em casa, meu filho. Pensa não que ser motorista é só dirigir caminhão, ser motorista é a hora que tá em casa resolvendo os piorzinhos da máquina. Tamo aqui nós hoje iniciando o vídeo com os dois pneuzinhos que nós tiramos do Matheus aqui mostrando pra vocês, dois Goodyear que nós vamos levar pra recapar lá na RF Pneus, rapaziada, é lá em Araucária. A princípio ele tá bem bom de borracha, mas tem um lugarzinho, ó, que já tá chegando, tá aqui, olha aqui, ó, de freada. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Então já tá chegando, não vamos judiar tanto da carcaça, esperar baixar muito, já vamos tirar. Tem mais dois ali que tá tirando pra nós levar a recapar. Agora nós vamos recapar quatro e vamos deixar os quatro recapados no truque desse caminhão, né. Enquanto vamos deixar daí esse VM aqui fazendo serviço de mola aqui no Molas Mentes. E olha aqui, ó, olha, aqui vai uma bucha aqui dentro, só que tá sem bucha. Esse foi o que eu vi, só que eu não sei a princípio como é que tá. Então vamos tirar, vamos alinhar ela, colocar uma mola bem certinha em cima da outra pra dar mais resistência na mola. Vamos fazer tudo que tem que fazer, acho que vai tirar os dois lados do molejo. Pra poder deixar na mesma altura os dois lados, a inclinação. E aí sim, depois que fizer esse serviço, a gente vai amanhã iniciar o serviço em oficina. Mas é esse aí, bora. Já vai meter o spray prato em cima da sujeira, Nani. Fica da sujeira. Olha lá, rapaz. Tá pulindo roda aí, ó. Mexe com o Nani. Veja só? Tem que lavar pra lixar, né, pra tirar essas... É, ela já foi pintada em cima, né. É. Só pra dar o migué mesmo, pra não ficar tão feio, né, Nani. Tá feio, tá feio. Mas já tá bom, agora tá com os pneus on top na tração, Nani. Agora você já não me incomoda mais. Agora é só trabalhar. Porque assim, ó, rapaziada, se eu tirar só dois pneus daqui pra recapar, acontecia que esse caminhão tinha que ficar esperando no mínimo dois dias até. Ver, voltar os pneus da recapagem, nós montar pra ele trabalhar. Assim não. Assim já tiramos, já que esse caminhão vai ter que ficar parado essa semana. Nós já recapo os quatro desse pneu. Por sinal, os outros dois é esse aqui, ó. Olha lá. Tá bem em gasto aqui, assim, com o meu desombrado. Esse aqui é o que tava na frente. Aí nós espera, enquanto espera, mexer outras coisas na manutenção e mecânica. Nós já deixa recapando esse pneu. E daqui a pouco daí eu vou falar pro Ricardinho encostar ali no Molas Mendes, né, não, Cardinho? Brabo, hein? Brabo demais. Melhor que nós temos. Encostar ali no Molas Mendes pra ele já ir mexendo nessas buchas da dianteira. Enquanto eu e o técnico automotivo aqui, ó. Ah, técnico automotivo. Senai e Santa Catarina. Grande do Sul. Grande do Sul, tia. Aí, ó, ó, bonezinho do Mitch Muriçoca. Aí sim, meu filho. Aí nós já vamos lá levar lá no Rodrigo Farina, no RF Pneus. Pra ele tá recapando esses pneus. Tá qualificando. Viu? Já não tá tão feio, já, né? Tá feio, mas não tá tão feio. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor. Não tava muito bom. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá menos pior que preto. Tá ruim. Tá rústico, né? Podia ficar melhor. Tá rústico. Piorou. E aqui quebrou uma tampinha, ó. Mas isso aqui, a hora que eu for fazer o pedido lá no Trucão, que eu quero fazer um pedido pra comprar umas tampinhas de rodas, uns trens aqui pro BM, aí eu já faço o pedido tudo junto. Aí já fica no talento pesado. Positiva! Ó, vamos aí esperar o homem desmontar os pneus ali. Agora o caminhão do Matheus já tá pronto pro trabalho, né, Matheus? Pronto. Pronto. Agora só esse aqui parado. E o meu até sexta-feira. Quero ver se eu arrumo uma carga também pra tá viajando já no final de semana. Vou esperar primeiro chegar o documento pra nós iniciar a transferência que não chegou ainda. E assim que chegar o documento, a gente já faz a transferência e aí sim eu posso tá iniciando uma viajada. Vai lá o capricho, ó. Olha lá, ó. Olha a facilidade que é hoje em dia, ó. Olha lá. Jogou pra trás. Voltou. Regatou. Voltou de novo. Em menos de 30 segundos pra tirar o pneu, não é não, Borracho? Mais ou menos, né? Rapidão, ó. A carrega ali e você foi, ó. Tirou. Rapidão. Agora esse aqui nós carrega lá no caminhão do... No outro. Quer ajuda? Não dá conta de jogar sozinho, Borracho? Ó. O maluco é brabo. Porra. É, escove, rapaz. Academia do homem. É isso aí, ó. Quanto pesa um pneu desse, Borracho? 40 quilos? Mais? Mais, né? Meu filho, meu filho. Arrancar o braço e jogar o bracinho assim, né? Vai, velho. Não, não. Pode ficar à vontade. Não consegue, né? Não, não. Quer não. Aí, piazada, chamei o homem ali já pra dar uma olhada, né, Cido? As buchas tá ruim? Tá ruim, vamos trocar. É? Você tira o que? O suporte pra colocar essa bucha? Sim. O suporte que é embuchado? Suporte. Ah. O suporte aqui, ó. O suporte de cima. Aí tá ruim? O suporte do dois moleiros, tá ruim. E aqui tem que deixar as molas que não doam. Embaixo a bucha vai dentro da mola? Dentro da mola. É um batente. É um batente? Então você tira e deixa ele retinho. Caminhão vai ficar retinho? Não vou filmar lá, não, meu filho. Só depois vai ficar pronto, ó. Se ficar ruim, eu vou descascar, hein, bicho. Vai, vai filmar. Olha lá, eu fiquei... Comecei a fazer videozinho nele aqui, já mandou fazer cabisa, já mandou fazer boné. Tem secretário, afirma, tem que crescer, né, cara? É, eu tô vendo. Quando eu comecei aqui, tinha uma portinha pequena, já veio pra duas, já tá pra três. E já tá querendo chutar o borracheiro pro lado. Para com isso, viu? Vai fazer uma fachada nova. Vai fazer uma fachada nova? Que é a molas menos, melhor do Brasil. Mas não mete a faca nos clientes pra fazer isso aí, não. Cobram justo. Não, o enxergado, mas não mete. Mas então é isso aí, Cido. Aqui, ó, o caminhão tá tendo a semana de noiva dele. Tão mexendo tudo que tem direito aí, ó. Beleza, Cido. Depois nós passei aí pra ver como é que tá. Não, eu vou filmar nada, ó. Pode deixar fosco lá, editor. Mas é isso aí, piazada. Vamos lá agora, então. E no final de tudo, você fala pra ele anotar. Fala assim, ó, Sumit não pagar nem eu. E você sai vazado com o caminhão, meu. Sai vazado, beleza? Então assim, ó, dá um tempo aí. Se quiser dormir, ler um livro, limpar mais a cabine, faz o que você quiser agora. Vamos lá levar esses pneus, então. Agora nós vamos lá na RF pneus levar os pneus pra recapar. Alô, Cardinho. Bora aí, é desse jeito a corrida. Enquanto o Naniquim tá ali já botando pressão pra nós ir pra lá, eu já tô por aqui. Eu vou ficar cuidando agora a carguinha pra você. Deixa eu arrumar um pobreminha pra você pra essa semana. Olha aí o poeirão que levantou. É, mano. Ai, filha Maria. Mesmo que os vidros fechados, entrou o poeirão. Eu tô aqui fora na escola do santo. Olha, rapaz, eu só por aqui, ó, Ian. Teve jeito não, teve jeito não. Agora nós vamos lá na Avenida Zaralcária, linha Zaralcária. Daena já deixa esses quatro pneus, enquanto o Naniquim tá ali, ó. Deve lhe dar, esperar, né? É, Piazado. Eu vou falar pra vocês, Piazado. Cada vez mais a oficina tá difícil mexer, né? Sempre cheio, né, Matheus? Sempre lotado. Se não marcar um dia antes, cara, nem hoje eu já marquei pra amanhã na oficina pra revisar curva, um motor estranho. Conseguiu pra amanhã, hein? Consegui pra amanhã ainda. Só vai. É. Hoje eu até tinha combinado com ele de manhã, mas já depois do almoço, disse que chegou um monte de serviço. Falei, cara, mas você marcou comigo, Cido? Como é que chega a serviço? Tinha que falar que tava aqui. Agora vamos ver se nós conseguimos mexer aqui, né? Matar já essas folgas da bucha de molejo. O caminhão tá meio torto, cara. Fica bem estranho viajar assim. Daí pra um lado você vai fazer curva, tá de boa. Mas pro outro daí já parece que vai tombar o caminhão. Tá bem ruim. É, já aproveitar já que tá parado essa semana. Tudo e arrumar tudo que tem que fazer, né, Piazado? Tem jeito não. E aqui o Naniquinho, né? Vida mansa, ar-condicionado, automático. Ei, Naniquinho. Ar-condicionado, sem ar-condicionado não trabalha. Sem ar-condicionado não trabalha, Nanico. Tem um monte assim que comentou lá. Sem ar-condicionado não vai. RF pneu. Você tá ligeiro, né, Nanico? Tá ligeirinho, né? Já veio carregar aqui? Olha lá, rapaz. No ar alcália. Olha ali. Já chegamos aqui nos meninos. Os meninos. Onde é que é a transportadora ali atrás? Olha ali e vê se tem carga pra nós. Olha ali, gente. Já vamos descarregar os pneus. É, menino. Já tá aqui os quatro pneuzinhos. Olha ali, ó. Como é que é o nome do pneu? Ar-gantes. 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 Ele disse que é. Esse pneu é chinês? Ar-gantes. Eu vou só confirmar. Made in Taiwan. É certo. Aqui Rodrigo Farina da RF Pneus, né, Rodrigo? Vamos aí fazer uns recabos dos quatro. E ele falou que tem muita gente que às vezes recapa assim, esses pneus importadinhos. E vai embora, né, Rodrigo? Vai, vai. Aguenta. Vai e vai embora. Faz um bom exame da carcaça, se tiver tudo em ordem, é só recapar e... É, agora ele tá vendo a diferença, né? Esse que tá dando quanto de largura? Esse que tá dando 230. 230. E esse aqui, não, deu 230 também. Ah, é? Dá a impressão dele ser bem mais estreito, né? Se eu olhar o ar desmontado, parece... Mas aquele ali já é outra marca. Já é outra marca. Daí o que vai fazer? Eu vou ficar com os quatro recapadinhos no mesmo desenho, no truque lá do VM. Daí vai dar de boa. Aí depois já vou montar as rodas de alumínio da frente. Uma em cada parzinho, né? Pra ficar pro lado de fora. Aí só vai faltar duas de alumínio pra ficar as quatro de alumínio no VM. E na frente do VM vamos deixar preta, que nem a tua, né, Nanico? Vai ficar de boa. E aqui tá os homens, ó. Lidando aí, ó. Cheio de pneu aí, ó. Tá saindo uma máquina agora. É. E tem uns recapadinhos às vezes pra vender também, hein? Tem uns recapadinhos pra vender aqui, ó. Ah, você tem uns prontinhos já pra vender? Eu tenho esses quatro borrachudos aqui, 295. Ah, 295, né? 295. E tem o 10 liso 295. E 275 você não tem? Uma pra turma do 275 eu tenho aqui. Na hora devido 275, meu filho. Esses quatro pneus aqui é 275. Ah, de curio. Tudo primeirinha, de primeiro recap, banda lisa com ombro. De curioso, quanto sai uma carcaça desse aqui hoje? Recapadinha é 1.500. 1.500. Olha aí. Por apenas 1.500. Por apenas 1.500 pila. E o novo tá 3. E que carcaça que é esse aqui? Goodyear, Kamax S. Goodyear? Pronto. Essas você às vezes estoura um pneu, precisa só de um pra fazer parzinho ou tá apertadinho, precisa comprar um? Entra em contato aqui na EVF que nós temos a solução. Pronto, rapaziada. E aqui as câmeras, vocês vendem também? O que que é? Ah, esse aqui é o que vocês usam lá, né? Esse é aquele que envelopa. Ah, é, eu lembro que nós fizemos no outro vídeo, rapaziada. E quem não assistiu o outro vídeo, no outro vídeo a gente mostrou o passo a passo aqui da EVF, né? Todo o processo. Todo o processo, como é que funciona. E aí depois desgastado, aplica a banda e a gente tem gelopo ainda pra colocar na opção. Que é o livro com caniza. É isso aí. Mas show de bola, Rodrigo. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, meu amigo. Precisando, pode aparecer aqui no Aralcária que eles atendem você aqui. Beleza, meu filho? Agora vamos esperar nos próximos vídeos e nós já vem montando eles aí pra ver como é que vai ficar montado no VM. Essas cintas veio tudo com o caminhão, ó. Tudo novinho, ó. Cinta e catraca. Veio tudo junto no caminhão. Agora estão aí organizando, ó. Olha lá, tem uns parafusos, umas correntes. Essas correntes devem ser de trava, de carroceria. Olha lá. É. Tem mais uns trens. Estamos descobrindo ainda o que tem no caminhão, né? E aqui, rapaz, já chegou o nosso amigo Gleison, né, Gleison? Gleison, é isso mesmo? Isso aí. Puxador de zóio. Óleo. Puxador de óleo aí na cidade, ó. Trabalha com a selinho. É uma cela assim, não é? Um selinho. Aí no baúzinho. Bom demais. Faz muita entrega aí durante o dia? Trinta por dia. Trinta. Faz de boa? Hoje já acabou? Já acabou. Fez umas trinta hoje já? Primeiro é três anos. Não, hoje eu fiz menos. É verdade. Ah, é? E agora só pra amanhã. Daí você volta na empresa, eles carregam e amanhã sai fazendo entrega de volta. Amanhã cedo. Ah, carrega amanhã cedo? Caramba, show de bola. Mas é isso aí, meu irmão. Confera a carga e na hora. Bom demais. Obrigadão de acompanhar nós, hein? Tava aqui parado, dando talento, chegou aí. E daqui a pouco nós já vai lá encher o saco dos homens ali do Mola Minas. É que o homem tá cheio de serviço, né? Aí não tem jeito, não. E agora já liguei lá na oficina que o caminhão ia amanhã, porque aqui o Cido falou que o serviço que vai fazer aqui não fica pronto até o meio, hoje, né? Então vai ficar pronto só até amanhã. Então vamos agilizar pra fazer tudo que tem que fazer aqui, daí depois leva pra oficina e começa lá, né? Matar um por vez, né? Como é que tem café aí, meu filho? Não tem café, meu filho. Não tem? Não tem café ali, ó. Ah, isso. Ó os guris, os guris. É bom pra fazer buraco, tá louco. Tá torta essa broca ou é a impressão? Tá. Tá torta? Tá quebrada, né? Fodeu mais, velho. É mesmo? Daí nunca mais fica bom igual, né? Não. Mas foi outro, velho. Vocês é ninja. Por isso que o Cido tá ficando rico. Ele nem... Não compra a broca nova, ele solda. Solda a broca aí, vai ficar rico mesmo, né? Não? É, vai. Tá doido? A economia é demais, né? Vai soldando. Vai soldando. Daí a broca perde o fio, os homens afiam a broca. Êêêê, cê tá doido, meu filho. Bom demais. Aí, piazada, o outro caminhão que tem que fazer o serviço. Mas nós já acabou vendo um servicinho pra fazer aqui, ó. Olha ali o que aconteceu ali, ó. Deixa eu ligar a lanterna. Olha aí o que quebrou ali, ó. Olha ali, ó. Quebrou o esticador da carroceria. Daí nós tava vendo no outro caminhão lá. Ele tem um reforço ali nessa chapinha do esticador. Esse aqui não tem o reforço. É que essa chapa aqui é mais grossa, né? Não quebrou, mas essa aqui que é mais fina, quebrou. Esse aqui serve pra esticar a carroceria, ó. Aqui, ó. Serve pra dar uma arqueada, assim. Daí o cara puxa o esticador e faz assim na carroceria. Fica bem mais resistente, né? Vamos ver se ele solda aqui, ó. E os meninos tão ali, ó. Dele lidar com o trem, ó. Tô hurtando o ferro, ó. Vai ficar banho, ó. Essa piazada é boa. Esse lugarzinho ruim de fazer o serviço, hein? Olha, o bicho quando é pão tem que elogiar, rapaz. Olha o trampo que o homem fez, ó. Cê tá doido. Tava arrebentado. Tô com medo de pegar fogo nessa carroceria aí. Tá saindo essa fumaça aí. Aí não pega. Deixa os meninos trabalhar aqui. Tem que acostumar com a vida de esperar, meu filho. Tem jeito não. Boca não, boa, esperar? Tá osso. Esperou uma tarde só, já tá agoniado. Já tá agoniado, Matheus. Nunca ficou três dias morado. É, rapaz. Mas já ficamos dois dias, senhora, passado. É. E não achamos nada ainda, né, Matheus? Você tá carregando, né? Tá ruim, tá bojando aqui. Tá devagarzinho, né, né? Tava aqui colado, colado e mandando mensagem pra um e pra outro. E nada consta, hein? Vai dar boa. Até sexta nós carrega tudo. Esse aqui é agora. Bateu Curitiba e Itinga, Minas Gerais. Carregamento de 8 horas. Olha aqui a Itinga. Truque ou Toco. Corre, meu filho. Vamos descobrindo aqui a Itinga. Já vou ligando aqui pra ver. É que é a cidade do Príncipe, eu acho que tá longe. Ah, não. Muito longe. Lá em cima do Galadares, né? É, bem pra cima do Galadares. Ah, isso aqui dá pra levar com aquele outro material da Bahia. Dá. Vai por aqui e desce pra um por aqui, né? É, aqui é ruim. Tem esse trecho de chão aqui. Onde que é outra carreira do carro? É pra voltar até o Afilotone. A carga é aqui na divisa da Bahia. Vamos ver o que é. Vamos mandar mensagem pra ele. Pois bem, rapaziada. Agora vai ficar aqui o cargueiro. Vai passar a noite aqui. Aqui já deixamos as rodas. A hora que ficar pronto, nós monta. Já falei com a menina da oficina, com a Luana, né? Pra tá levando amanhã de tarde. A hora que desliga a chave, ele já baixa automático. Pra não baixar, tem que deixar a chave virada. Mas como vai ficar até amanhã, não tem problema, né? O menino tava falando que até a bucha do tirante aqui, ó, tá ruim. Falei, cara, veja o que tá ruim aí e troque, né? E daí depois que a gente trocar as buchas do tirante e trocar as buchas do molejo, a gente faz o alinhamento, né? Aí vai dar certo. Aí depois de trocar aquelas rodas lá, eu vou tirar. Vou montar nosso pneu que vai recapar. E lá vou pôr umas duas rodas que estavam no meu Iveco, aquelas pintadas de cinza. Aí aos pouquinhos vai ajeitando tudo, né? Então, hoje mais uma etapa foi concluída, né? Até amanhã, até meio-dia. Até meio-dia, tá? Então pronto. Amanhã eu venho bem louco aqui xingar os seis, hein? E aí, vamos partir pra próxima etapa agora, é. Com mais esse trenzinho. E aí amanhã aí pra oficina, mexendo os trens da oficina. E assim, ó, uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, ó. O lugar que você aprende mesmo, é sobre o caminhão, é dentro da oficina. O caminhão que você, quando não quebra, você não aprende nada. Você vai aprender, ó, você chega na oficina e pergunta, não é nada, amigo? Chegou na oficina, perguntou, o que que é isso? Pra que que serve isso? Seja curioso. Aí os caras vão ensinando, vão explicando. E aí acaba que o cara aprende, né? Agora é só esperar, esperar os piazinhos trabalhar, ver o que que tem. Vamos ver se dá pra ver aqui na frente, ó, que ele tá meio tortinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, mas ele tá meio tortinho pra cá, ó. Ela vai equilibrar os dois molejos, né? Trocar as buchas, pra ele ficar bem retinho, bem alinhadinho. Fica top, né? Mas ele tá meio tortinho aqui, ó. Ei, 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 nanico. Viu como é que é a lida? Vamos nessa, amanhã também de novo. Só vai. É ruim a oficina, né? O dia da oficina é ruim, né, Matheus? Ah, eu só, o cara fica parado. É chato, né? Eu mesmo não gosto. E nem é pela questão, porque depois que arruma, você fica feliz, porque o troço tá bom, né? O problema é ficar esperando mesmo, né? Mexendo. E a hora que nós vai sair, bem na hora do pico do trânsito. Seis horas, né? Pelo menos que já começaram a soltar parafuso lá, se Deus quiser, amanhã. Matheus, é o motoristinha mais tranquilo. Se eu já... Ah, se eu tô com pressa, eu vou enxergar no bico lá no meio da rua. Já era. Para, ô. Alguém passa. Ah, para, né? Aí agora vamos que vamos pra descansar. Mas vai dar tudo certo, rapaziada. No final das contas, sempre dá, né, Matheus? Dá, dá. E deu até boa ainda. Arrumamos até o grampo ali que tinha quebrado o teu, né? É, hoje de manhã eu vi o grampo quebrado. Tinha um esticador dele que tava sendo uma porquinha também, um esticador de carroceria. Aquele esticador é sempre bom deixar bem apertado os parafusos que quando carrega a carga ele... O carroceria fica meio assim. Na hora que carrega não tem perigo dela ficar com a bunda caída. E tinha até uma porca faltando. Agora já colocamos tudo certinho. Hoje não conseguimos arrumar carga, rapaziada. Amanhã nós vamos colar no frete Brás. Ficar esperto mandando mensagem pro povo, né? E daí eu tenho que passar até meus contatos que eu tenho, sei lá, de Minas, os contatos daqui, ó. Com certeza. Daí quando estiver pronto. De manhã moleiro e à tarde oficina. É, rapaz. Mas que nem assim... Eu tava até entrando debaixo do caminhão ali. É, eu tava até entrando. Mas é bom, cara. Isso é bom, cara. Quanto mais coisa você souber, é melhor. Menos que você vai ser passado pra trás na estrada, né? Tá, mas quando o cara que tá mexendo tem paciência de explicar e tudo é isso. Onde a gente conhece, né? É complicado. Onde não conhece, é pior. É, mas geralmente o pessoal, assim, cara, se você fizer amizade com eles, eles ensinam, cara, eles passam conhecimento. Que é um dos lugares que a gente faz, às vezes, alinhamento, né? Balanceamento, alinhamento. Olha aí como ele troca certinho em dois mil e cem giro, cara. Eita, bicho, eu tô na troca, né? Olha aí. Bonito esse painel, né? O teu é azul, né? Não, é igual esse aí. Não é igual, o teu é azul. Azul o que, louco? Ih, a luzinha. Tá doido, é? É igual esse aí, moço. O que que é azul? O tacógrafo meu que é laranja e o teu é azul. É, é isso aí. É. O tacógrafo meu é laranja. Mas eu acho que esse tacógrafo, você consegue mudar pra azul ou laranja, se quiser. Acho que deve dar, sim. Ele tem um negócio ali, você não tá enganado, não sei, né? O azul é bonitinho. É bonito? Eu gostei. Ah, aí sim. Mas é isso aí, Piazão. Agora encerrar mais um videozinho, onde foi feita o rodízio de pneu. Agora é só esperar o pessoal da RF Pneus trazer a recapagem. Daí vai os quatro pneus pra ele. E aqueles pneus que tiramos daqui já vai ficar pro Matheusinho, né, Matheus? Mesma coisa, né? Tá recém recapado. Tá recém recapado. Uma borrachinha boa, Bandag também. Essa que vai recapar hoje é da Tipler. Tipler, o que fala? Mas vai dar boa também. É isso aí, Piazão. Agora sai pra casa descansar. Que parece que não, mas o dia fica sendo cansativo, né? O dia inteiro correndo pro lado, pro outro. Cansa também, né? Cansa mais que viajar, né? Cansa na estrada, aí você bota uma musiquinha e vai relaxando, vai curtindo. Agora quando eu tenho que correria de ir pra uma oficina e mexe numa coisa e mexe na outra, o bicho pega. É isso aí, Piazão. Fechou? Valeu!